Olá, aqui é o Everson, tudo bem? Pessoal, nós teremos uma receitinha infalível, sabe aquela receitinha Coringa que todo mundo tem que ter para não deixar o convidado esperando? Então, essa receita é bárbara, olha, é chantilly de Nutella com morango, eu vou utilizar aqui o chantilly da Amélia, tá? Mas é uma chantilly que eu confio, vou usar há mais de 15 anos, não é propaganda, tá? Porque é um produto que eu gosto mesmo, minha mãe fazia bolos e faz bolos até hoje com esse tipo de chantilly e eu super recomendo, tá? Agora, se você quiser fazer o caseiro aqui em casa, também pode fazer, não tem nenhum problema, é só creme de leite e açúcar, mas cuidado para não errar o ponto, senão vira manteiga, tá bom? Então, já que se você não tem muita prática na cozinha, vai ficar pronto, que é fácil, prático, não tem erro, tá bom? Então, veja os ingredientes aí que vocês vão amar essa receitinha. Para essa receitinha você vai utilizar dois cookies ao leite, cinco moranguinhos, você pode deixar alguns inteiros e outros fatiados, um potinho de Nutella de 140 gramas e, claro, 250 ml de chantilly da Amélia. Gente, não é propaganda, tá? É que eu gosto muito desse chantilly, não tem como errar o ponto. Em uma batedeira, adicione 250 ml de chantilly. Olha, eu já fiz a medição aqui de 250 ml. Ok. É só colocar na batedeira. E bater na velocidade máxima. Mata na velocidade máxima até dar o ponto. Prontinho, agora é só você desligar após a mistura da Nutella, voilá, está prontinho Agora é só você ir fazendo as camadas, primeiro uma camada de chantilly Pode ser bem generoso viu Agora os moranguinhos picados Pegue o cookie, esparele, jogue por cima do seu chantilly de Nutella e decore com morangos Pessoal, estou chocado com essa receita, deixe aí nos comentários o que vocês acharam Enquanto isso eu vou provando aqui essa delícia, gente, olha, está maravilhoso, olha esse chantilly de Nutella, é incrível Gente, nesse dia de calor, olha, é maravilhoso, não deixe de fazer viu, olha o cantado é esse moranguinho aqui Maravilhoso Olha, se você gostou dessa receita, compartilha com seus amigos, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê até a próxima viu, tchau tchau Maravilhoso 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 Maravilhoso